Agora eu vou dar início ao desenho. Eu sei que a maioria das pessoas acha esse desenho muito difícil. Na verdade, pode ser até fácil, porque a simetria garante que você não vai sair dos eixos. Se observar bem a imagem original, ela é toda geométrica e com isso não dá para errar. Basta usar a régua. A estrutura do esboço vai sendo feita a lápis para a segurança do desenho, porque se nós errarmos nesse processo, tem como apagar. Depois eu vou estar utilizando a caneta por cima, que não dá o mesmo efeito do lápis. Nesses esboços é importante perceber a relação que uma coisa tem com a outra. Por exemplo, eu comecei por este lado. Normalmente eu não costumo usar esse lado que eu comecei a desenhar, mas por conta de que existe um monumento que chama mais atenção na imagem, que é a cruz. Então ela vai servir de referência, de base para todas as outras estruturas em volta dela. O esboço também serve para te lembrar que existe alguma coisa que talvez você possa esquecer quando for desenhar a caneta. Aqui eu fiz mais ou menos uma base para poder iniciar o desenho. Perceba também que eu acompanhei o movimento da árvore. Ela tem uma leve inclinação. Então isso é considerável na hora de desenhar também, por conta que eu vou pintar a caneta. E esse movimento precisa ser acompanhado. Agora eu estou trabalhando a parte de dentro. Perceba que eu faço apenas riscos geométricos. São formas circulares e riscos. Minuciosamente colocados, observando a imagem. Achei necessário também colocar um pouco mais de atenção às sombras da árvore. Então eu fui destacando por volumes irregulares. Perceba a diferença. Também pode-se usar pontilhismo nesse tipo de desenho. De tal maneira que dá a impressão de um volume, dependendo de como você trabalha. Lembra muito a arte impressionista desse modo. Agora para dar um pouco mais de sombreamento para a árvore, eu utilizei o lápis carvão com o esfuminho. Na minha opinião, ficou muito mais realista. Música 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 Neste mesmo padrão de desenho, Eu gosto muito de procurar por imagens, gravuras, litografias, toda essa gama que trabalha com o branco e preto. Música 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 Música